E agora a gente pulou! Oh! Vai pra amor! Mata! 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 E aí, e aí, e aí, vem tudo. Veja que ele tá me tirando a faixa. E aí, vem tudo. Eu não vou demorar tudo. Tem que ver o que é isso. Aham, tem que ser meu filho. É que isso é meu filho, não é verdade? Sim, eu sou que não, eu não sei se queim pertinho, não sei se que eu tê não por um. Vão, que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.